Falando um pouco sobre a visão da Oi, a questão regulatória de futuro e olhando o ambiente no setor de fora para dentro, como é que nós enxergamos isso hoje? Primeiro olhando tecnologia, mídia e telecomunicações e tentando aqui quebrar isso um pouco entre Estados Unidos, tratando ele como um ser à parte, que eu acho que a solução lá vai se dar de forma doméstica, como já vem acontecendo aí no caso da AT&T e da Verizon. Verizon lá com o movimento de compra do Yahoo. Quando a gente olha a Ásia, a China tem uma solução própria também, ela não conta nessa estatística, e aí fica ali na disputa Japão e Coreia do Sul, que também vão, em parte, resolver seus problemas domesticamente. A Oceania tem 40 milhões de habitantes, em um mercado também bem concentrado, podemos dizer que eles vão se auto-resolver. E aí fica uma indagação, que eu acho que é onde tem um link maior, é a Europa, que a comunidade europeia tem diversos países lá que precisam discutir essa questão, e a América Latina, do qual nós fazemos parte como protagonistas. Quando você quebra o mercado de TMT em partes, você vai ver as telcos e a rádio de fusão, com o crescimento de receita praticamente estagnado mundo afora, eu não estou aqui sendo específico com relação ao Brasil, e consequentemente um valor de mercado também ali travado e sem crescer. Quando você vê o mercado de devices e OTTs, aí você tem crescimentos a dois dígitos, no caso dos OTTs, e um market cap ali crescente em função dessa atratividade de receita constante. As OTTs, elas são, e aí aqui eu acho que não tem nenhum segredo, a gente pode debater sobre isso, são freeriders na infraestrutura de telecom. Quando você pega agora um gancho na excelente exposição do presidente Juarez Quadros, e você vê aquele slide lá de ecossistemas, e você coloca isso de forma mais talvez resumida, na forma, vamos dizer assim, de uma pirâmide, e você olha a camada infraestrutura, a camada serviço e a camada cliente. Na camada infraestrutura, você tem a discussão, como está sendo discutido aqui e colocado pelo Divino, você tem a necessidade de ter uma boa infraestrutura para enfrentar esse big data, independentemente da questão da fronteira com os OTTs. E você tem que ter um bom backhaul, para poder inclusive dar saída àquilo que é o tráfego da móvel, e a discussão do espectro aqui em cima, porque o mundo no final do dia vai ser um mundo wireless. Na camada serviço, começa a discussão da fronteira do que é o papel da operadora, mesmo no ambiente digital, e os OTTs. A prestação de serviço aqui, eu não acredito que a operadora, ela também vai ter alguma coisa que ela vai fazer para si própria, ou na prestação de serviço para o usuário, mas tem coisa que ela não vai fazer, até porque talvez não seja a afinidade dela com a matéria. E no final você tem aqui o cliente. Então, pegando essa pirâmide, explorando um pouco ela, no caso do Brasil, já descendo para a realidade do Brasil, a gente tem que quebrar na camada de infraestrutura o Brasil, nos Brasis que eles são, a Bélgica e a Índia. Você tem que tratar as regiões de baixa competitividade, e a Anatel já tem um estudo muito bom nessa questão, dividindo o Brasil em clusters, tratar as regiões com baixa atratividade de investimento, e as regiões com alta competição e, consequentemente, alta atratividade de investimento. Você fazendo essa separação, eventualmente você vai ter que ter uma discussão aqui, que talvez não seja o momento agora, mas tem que ser retomada em algum momento no futuro breve, por questões, obviamente, macroeconômicas, a discussão do incentivo dos fundos setoriais para a construção de rede em regiões mais carentes. Olhando o big data, olhando o que é o potencial que o Brasil tem de consumo e etc., essa é uma discussão que tem que, de alguma forma, lá na frente também ser exaurida. Na camada serviço, eu acho que aquele outro slide do presidente Juarez Quadros foi muito feliz, onde ele coloca lá a teoria dos conjuntos, e mostra qual é a fronteira com os OTTs. Isso, de fato, tem que ser regulado, e aí eu volto ao exemplo dos Estados Unidos e da Europa. Nos Estados Unidos, essa solução vai se dar de forma doméstica, na nossa opinião, porque você existe, está tudo lá, praticamente, os maiores OTTs, o maior de todos, e eu não vou nominar aqui, 90% da receita deles, se você for pegar a publicação de resultados, vem de propaganda. Advertising. 90% da receita dele é advertising. Do segundo maior, 95% é advertising, a receita dele. Então, eu não acho que os Estados Unidos vão atacar esses caras e regulá-los no sentido contrário, até porque eu acho que lá tem uma solução doméstica, por outras questões também que influenciam, como carga tributária nivelada e etc. A Europa tem um problema e nós temos um problema. Então, acho que a gente tem muito mais afinidade de solução com o que está em discussão na Europa, e olhando, claro, a realidade do Brasil, do que qualquer outra comparação que a gente venha fazer. E aí, por último, explorando nessa pirâmide aqui que eu tentei desenhar virtualmente, a camada cliente, assim como na infraestrutura aqui embaixo, você tem uma divisão de clusters por questões de poder aquisitivo e etc., tratar essa população carente aqui na camada cliente, além de outras questões, obviamente, de qualidade de serviço, questões do RGC lá de consumo e etc., eu não estou abstraindo dessas questões, eu acho que é nessa camada que se insere tudo isso. Mas tratar a questão do poder aquisitivo, talvez seja o grande potencial da gente alavancar o Brasil no consumo dessa infraestrutura que vai estar aqui embaixo. Porque não adianta você olhar essa infraestrutura, ela estando lá e não poder usá-la. Existem, e a Oi fez uma contribuição na consulta pública que foi mencionada por você agora, Caio. Um estudo que nós fizemos que mostra onde houve investimento, mas está ocioso porque não tem a demanda, e onde houve investimento, houve o estímulo à demanda, e, de fato, você tem um ciclo aqui, na verdade, crescente de utilização e de investimento, e assim vai. Então, na nossa visão, isso tem que ser, de alguma forma, explorado na evolução regulatória aqui no Brasil. E aí, trazendo isso, claro, para a realidade da Oi, que a gente sabe que é sempre uma curiosidade, a Oi está muito mais presa ao passado, apesar dela estar no presente, do que falando desse futuro que eu acabei de tentar descrever aqui. Então, a gente cortando essa pirâmide aqui, as prioridades para a Oi, esse ano e no próximo ano, é resolver o TAC, estando ou não em recuperação judicial, seria resolver o TAC, e evoluir na discussão da concessão para autorização. Na nossa contribuição, a gente firmou esse posicionamento muito claro, e a gente entende que tem que soltar essas amarras do passado, sair do que era concessão para o que foi o serviço prestado em regime de monopólio, porque assim foi a concessão mundo afora, e migrou para autorização em todos os países. O Brasil está atrasado nessa questão, mas, consequentemente, agora com o PL, isso deve se resolver. E também resolver o TAC, porque você vai ter um ambiente muito mais virtuoso do ponto de vista de compliance, e retroalimentando tudo isso que a gente falou aqui. Então, para a Oi é essencial cortar essa pirâmide aqui com o TAC, onde mexe em todas as verticais do que eu acabei de descrever aqui, mexe na questão de infraestrutura, mexe na questão do serviço, e mexe na questão do cliente como um todo, de várias formas, inclusive naquilo que está previsto no regulamento de TAC, no que tange, por exemplo, benefícios dos usuários. E a virada do modelo para autorização, onde você quebra o vínculo com o passado, retira as assimetrias regulatórias, e vai, de fato, para um ambiente de competição plena. Então, eu acho que essa é a realidade do Brasil. O modelo anterior deu certo, mas já passou da hora de mudar.